Boa noite, boa noite a todos, boa noite Marcos Vinícius, boa noite doutor Fábio Tacheco, boa noite doutora Eva, estamos aqui retornando aí os trabalhos do Conversando no Micromeio, nós estamos no 29º Conversando no Micromeio, meu nome é Janaína, eu falo do Rio de Janeiro, o objetivo desse projeto é divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia, portanto a gente fala de vários assuntos aqui e hoje nós vamos ter aí mais um assunto de relevância clínica, então fiquem conosco e aproveitem para perguntar, para tirarem dúvidas e agora a gente vai apresentar aí nosso palestrante de hoje, nós temos uma convidada também que é a doutora Eva, seja bem-vinda e Marcos vai dar aqui, vai apresentar para vocês. Marcos Vinícius, retomando aí 2024, né? Boa noite a todo mundo, doutor Fábio, doutora Eva, Janaína, Gliss, somos bastidores, todos, todo mundo que está aí online, 7h32 de uma segunda-feira, quem vai ver a gente depois no YouTube, se perdeu a live, entra no YouTube depois, estaremos lá com cinco idiomas para você escolher e ver melhor a palestra da gente. Temos a ilustríssima presença da doutora Eva aqui, falando diretamente da Espanha, ela é a nossa palestrante de amanhã, ela já está dando pitaco para a gente aqui, contribuindo aqui para poder fazer, ela está de madrugada, então a gente agradece a senhora estar aqui, e o doutor Fábio, que vai falar de métodos rápidos e microbiologia, agradeço doutor Fábio esse tempo do senhor aqui, lembrando a todo mundo, todos os palestrantes que apresentam o trabalho aqui, apresentam a live aqui com a gente, eles dedicam o tempo dele de graça, o micromeio não tem prolabore, estão todos aqui na sua livre e espontânea vontade de falar com a gente e espalhar, como a Janaína falou, a saúde e microbiologia para todo mundo, ok? Doutor Fábio é consultor sênior, líder técnico, mestre em fármaco e medicamentos, especialista em microbiologia, Greenbelt, cheio de predicados, está falando com a gente diretamente de Anápolis, Goiânia, muito obrigado doutor Fábio, com certeza nessa próxima hora, vamos começar agora, 7h33, vamos ficar na próxima hora batendo um papo sobre isso, com muita coisa que vocês vão rever, e vamos aprender com certeza com a experiência do doutor Fábio e as introduções que a doutora Eva pode fazer com a gente aqui também, ok? Muito obrigado a vocês, doutor Fábio. Obrigado. Um minuto só, doutor Fábio, desculpa interromper, é só para dar um aviso, gente, esse ano de 2024, os certificados serão conhecidos só para quem é membro do Micromêncio, tá? Então, se tiver dúvida, se inscreve lá, tá bom? Se inscreve lá, manda recado para a gente, mas os certificados só para quem é membro do canal. Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez, doutora Eva também, Marcos Vinicius, vamos lá. O canal é todo seu, doutor Fábio. Muito obrigado, muito obrigado, só para ter certeza que vocês me ouvem bem, estão me escutando bem, né, direitinho, tá ótimo. Eu que agradeço, na verdade, Naína e o convite, né, para vir palestrar, é uma honra estar aqui presente, e falando sobre um assunto que eu sou apaixonado, né, que é a microbiologia. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre métodos microbiológicos rápidos, que são aqui, pode ser de grande utilidade, tanto para a área clínica, como para a área industrial ou farmacêutica. A minha maior experiência é na área industrial farmacêutica, então, eu vou trazer exemplos que dizem respeito a essa área, né, mas as pessoas que estiverem ouvindo e tiverem dúvidas sobre aplicações em áreas clínicas, nós podemos conversar, tirar dúvidas, o que eu souber responder, eu respondo, o que eu não souber, eu vou pesquisar para trazer a resposta futuramente para vocês, tá bom? Como eu disse, é um prazer muito grande estar aqui. Trouxe aí alguns slides para compartilhar com vocês sobre métodos microbiológicos rápidos. Então, é um termo grande, né, métodos microbiológicos rápidos. Então, para a gente abreviar, a gente abrevia como NMR, né, então, se durante a apresentação eu falar de NMR, vocês sabem que eu estou falando sobre métodos rápidos, métodos microbiológicos rápidos, tá, Joia? Então, primeiro, né, que tal se a gente pudesse, quem trabalha na área de microbiologia, seja principalmente na indústria farmacêutica, mas também na área clínica, se a gente pudesse ter métodos que nos retornem um resultado de contagem microbiana de 18 a 24 horas, testes de esterilidade em 3 horas, partículas viáveis online, não estou falando de partículas não viáveis, partículas viáveis online, medição online, e uma coloração de grã automatizada, a interpretação do grã, não só a coloração das lâminas, mas a interpretação da coloração de grã de forma automática. O que vocês acham? Isso seria interessante? Isso seria algo que a gente gostaria de ter na empresa que a gente trabalha? Imagina o quanto de benefícios que isso traria em termos de produtividade, benefícios financeiros para a empresa? Então, isso é o que a gente vai tentar hoje atender aqui nessa apresentação. Vou tentar, eu estou aqui propondo, falando que tal, que tal, eu gostei, então vamos ver, será que tem, será que já existem metodologias microbiológicas tão rápidas a ponto de acelerar os nossos resultados a esse nível? Então, é o que a gente vai procurar atender hoje aqui, tá bom? Essa é a promessa desta palestra, tá bom? Bom, o Marcos Vinícius já me introduziu aí, né? Por que que vocês devem prestar atenção em mim, né? Então, assim, por que que... Quem é o Fábio, né? Por que que eu devo confiar nesse rapaz aí que eu nunca vi na vida? Bom, eu sou farmacêutico bioquímico, né? Pela USP, sou mestre especialista em microbiologia, também sou bacharel em sistemas de informação, olha só, né? Então, fala-se que interessante, né, passar de farmácia bioquímica pra bacharel em sistemas de informação, mas o fato é que sistemas de informação também é uma outra paixão minha, então eu consigo juntar as duas coisas hoje. Tenho mais de 20 anos de experiência em controle de qualidade, então eu trabalhei a maior parte da minha vida em indústrias farmacêuticas, em várias indústrias farmacêuticas, e a maior parte do tempo no laboratório de microbiologia. Trabalhei um pouco no laboratório físico-químico, mas a microbiologia me arrastou, né? Então, assim, fui pra lá que eu fui, e depois que eu entrei lá, nunca mais quis sair, né? Também sou escritor, professor, e atualmente trabalho como consultor na área de sistemas de informação, e sou fundador do Farmapool, né? Até depois eu pedi pra colocar aí na tela o site do Farmapool. Isso, obrigado. O que que é o Farmapool, né? O Farmapool é uma comunidade de pessoas que trabalham na indústria farmacêutica com um objetivo muito similar ao micromeio aqui, né? Assim, um objetivo de unir as pessoas, e lá elas podem fazer perguntas, tirar dúvidas, interagir, né? Então, eu vou falar sobre isso mais ao final, mas já deixando aqui uma deixa, né? Pra vocês ficarem curiosos e ficarem até o final. Esses aqui são alguns dos livros que eu tenho atualmente publicados aqui, né? Então, o primeiro ali, Identificação Bacteriana por Derivação de Ácidos Graxos, é um livro que derivou da minha tese de mestrado, tá? Então, da minha dissertação de mestrado. E aí, olha só que interessante, né? E aí, eu passo para um guia completo de aquário, de água doce, né? Esse é um outro hobby também que eu adoro, né? Adoro aquário. E tem muito de microbiologia no aquário também, viu? Muito de microbiologia, muito interessante. E aí, tem publicado. E aí, também, trabalho com... Tem uns livros aí sobre meditação, yoga, que aí, também, é um outro trabalho paralelo que eu tenho aqui também, tá? Só para deixar aqui algumas amostras para vocês. Bom, e vamos ao que importa, né? Aqui, eu vim trazer uma história para vocês, né? Que é a história da Priscila. Então, essa é a nossa amiguinha aí. Ela se chama Priscila. Ela trabalha numa indústria farmacêutica chamada PharmaX, desculpa, que está ali o logo, né? Ali em cima, do lado direito. E a Priscila, ela trabalha no laboratório de microbiologia. Ela já trabalha há muito tempo no laboratório de microbiologia. E ela tem recebido, recentemente, um dos desafios muito grandes do chefe dela. Pressões muito grandes, né? O chefe fala, poxa, Priscila, você tem que liberar esse resultado mais rápido. Você tem que ter... Às vezes, a amostra nem chegou no laboratório, já estão ligando, pedindo resultado, né? E a Priscila fala assim, não, mas vai demorar sete dias para sair. Como vai demorar sete dias? Não pode, né? Então, assim, ela está recebendo aí pressões para liberar resultados mais rápidos. Ao mesmo tempo, manter a qualidade, claro, dos resultados. E com isso, aumentar a produtividade. Então, a Priscila está ficando aí de cabelo em pé, né? Está ficando meio doidinha ali, sabendo como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou atender todas essas demandas. Já? Muitos profissionais estão se identificando com a Priscila. Vivo eu. Imagino que sim, Januíno. Imagino que sim. Pois é, né? Por que que isso acontece? Porque na microbiologia convencional, nós temos aí... Bom, eu coloquei aqui quatro etapas e ainda fui bonzinho, né? Porque se a gente, dependendo do método, a gente vai ter ainda mais etapas, mas considerando que são essas aqui, a gente tem uma etapa de preparação da amostra, depois a gente tem uma etapa de enriquecimento, como eu disse, às vezes tem pré-enriquecimento, depois tem enriquecimento, mas é que eu coloquei só o enriquecimento. Incuba por mais uns dias, aí depois a gente tem o tempo da análise, tempo de preparar os materiais, medicultura, faz a análise. Aí, muita gente esquece que o micro-organismo é um ser vivo, né? Uma vez que colocou lá na estufa para incubar, tem que dar o tempo dele se reproduzir, né? Então, assim, é isso que muita gente não entende. Aí fala assim, não, mas por que demora tanto para o micro-organismo crescer? Eu falo, gente, é o tempo, né? Bactérias crescem mais rápido que os fungos, mas mesmo assim elas têm os tempos de vida delas, né? Então, por isso que demora. E aí depois tem a leitura. Então, ao final, a gente tem ali no último quadrante uma figurinha ali de uma placa de Petri, né? Simbolizando ali um crescimento microbiano e a gente vai ter que fazer a leitura, seja uma contagem, seja uma interpretação via microscópio, enfim. Então, esse tempo demora, né? Então, como fazer, né? Já que é um processo natural, os micro-organismos levam o seu tempo natural para crescer e para serem visíveis, formarem colônias e serem visíveis a olho nu, né? Então, como que a gente vai conseguir fazer, tornar isso mais rápido? Vamos, então, acompanhar aqui para a gente ver. Aí a Priscila, pensando nisso, né? Como que eu posso atender aquelas demandas do meu chefe? Como que eu posso simplificar essa cadeia de processos de análise, fluxo de processo analítico do laboratório microbiológico? E aí ela ficou pesquisando e encontrou o chamado MMR, métodos microbiológicos rápidos. E ela começou a avaliar os benefícios. Ela verificou ali, né? Que os MMRs têm os benefícios de rapidez, sem dúvida. Eles liberam resultados muito mais rápidos. Eles também têm benefícios em relação à sensibilidade. Então, ela percebeu que não era só liberar resultados mais rápidos, mas também poder detectar detectar uma quantidade menor de micro-erganismos dentro da sua amostra. E ela também percebeu, a Priscila também percebeu, lendo os artigos, que esses métodos microbiológicos rápidos, MMR, são aderentes à PAT. O que é PAT? Será que é a PAT? Não, a gente está falando de Priscila, PAT. O que é PAT? A PAT é Process Analytical Technology, ou Tecnologia de Analítica de Processamento. A Priscila leu que os órgãos regulatórios, como a FDA, por exemplo, estão incentivando cada vez mais a análise microbiológica durante o processo, e não só a análise de algumas amostras ao final do processo. O que até faz sentido. A gente considera, por exemplo, vamos pegar aí, por exemplo, um teste de esterilidade. A gente produz um lote com milhares de unidades, e ao final a gente pega algumas amostras, por exemplo, 12 amostras, para fazer um teste de esterilidade. E aí a gente fala, puxa, mas essas 12 amostras são representativas de um lote? Tudo bem, foi feita uma amostragem estatística, mas a própria farmacopéia fala que a amostragem para testes de esterilidade não é estatística. Se fosse para ser uma amostragem estatística, eu teria que pegar uma quantidade muito maior de amostras. Então, o FDA falou assim, puxa, então não está muito certo isso, a gente tem que avaliar a qualidade durante o processo. Vamos avaliar a cadeia de produção desse medicamento. Se a gente conseguir garantir que todas as etapas do processo estão em conformidade com os requisitos regulatórios, a gente faz o teste com uma liberação paramétrica, por exemplo, a gente libera com base nos resultados do processo. Então, as agências regulatórias, como o FDA, nos Estados Unidos, e a agência europeia, elas estão incentivando o uso de tecnologias que aderem ao PATH, ao Process Analytical Technology. E os métodos microbiológicos rápidos vêm justamente ao encontro disso. eles buscam atender essas demandas das agências regulatórias. Isso não é de hoje, tá, gente? Nem do ano passado. Isso já vem de alguns anos. Então, esses métodos, eles já existem já há alguns anos. E estão cada vez mais sendo empregados nas indústrias farmacêuticas, nos laboratórios de análises clínicas, justamente para que a gente consiga atender e monitorar a qualidade durante todas as etapas do processo. não só nas amostras lá no final. Perfeito? Mais do que isso, a Priscila, quem está chegando agora, essa nossa amiguinha aí é a Priscila, ela trabalha na PharmaEx, e está enfrentando os desafios aí, né? Então, assim, a Priscila falou, puxa, onde que eu vou, onde que eu posso aplicar? Eu achei legal esses benefícios de NMR. Agora, onde eu posso aplicar? Será que é aplicável na indústria que eu trabalho? Será que é aplicável na PharmaEx? Bom, aí ela começou a estudar e viu que é aplicável para muitos testes, como, por exemplo, teste de contagem microbiana em matéria-prima, teste de contagem microbiana em amostras de processo, testes de limite microbiano. Então, muitas vezes, a gente não precisa necessariamente contar quantos micro-organismos existem, mas apenas saber se existe ou não. Então, para esse caso, também é aplicável. Testes de carga microbiana, na BioBirding, no geral, como também análise de água, monitoramento ambiental e testes de esterilidade. Aí ela, puxa, ficou admiradíssima, né? Falei assim, que legal, acho que eu quero saber, quero aprender mais sobre isso. e ver como que a gente pode utilizar essas tecnologias. Quais são essas tecnologias? Quais são os métodos? Eu já entendi os benefícios, eu já entendi que eu posso aplicar em várias áreas da indústria que eu trabalho, e agora a gente fica curioso para saber quais são essas tecnologias que atualmente estão presentes. Bom, aí a Priscila descobriu que as tecnologias de NMR são divididas em dois grandes grupos. E o que é legal, porque assim, a gente dividindo em grupos fica até mais fácil de entender. Existem várias, né? Então, a gente vai dividir em grupos aqui para ficar mais fácil. Existem as tecnologias baseadas no crescimento microbiano, então elas dependem do crescimento microbiano, certo? Para que a gente consiga detectar e fazer uma enumeração. Perfeito? E também existem tecnologias baseadas na viabilidade. Basta que as células estejam viáveis na minha amostra, ela não precisa nem ter crescido. Se ela estiver lá na minha amostra e estiver viva, isso é suficiente para que eu já consiga detectar e quantificar. maravilhoso, né? Então, agora a gente vai entender quais são as tecnologias presentes em cada um desses grupos, perfeito? Quais são as NMRs, então, baseadas em crescimento, as métodos microbiológicos rápidos baseadas em crescimento? A gente tem ali um ATP bioluminescência, uma tecnologia baseada em ATP bioluminescência. Então, qual que é o princípio desse método? Os micro-organismos possuem no seu interior ATP, que é aí produzido pelas células mitocondriais e também é produzido dentro das células vivas, possuem ATP. Os métodos microbiológicos rápidos utilizam o substrato e uma enzima chamada luciferase. essa enzima penetra, ela permeia pelas células microbianas e quando as células microbianas estão presentes, ela produz, ocorre uma reação entre o ATP e a luciferase e produz luz, que pode ser detectável através de instrumentos. Então, geralmente, esses métodos para ATP bioluminescência utilizam um software acoplado ao equipamento e um sistema de detecção de imagens. Então, a gente coloca a amostra, a amostra contendo micro-organismos vai sofrer uma reação e aí essa reação produz luz e essa luz fica visível na tela como se fossem pontinhos de luz ao invés de ser colônias, como a gente está acostumado a contar, a gente verifica pontinhos de luz na tela. essa reação ela demora apenas 24 a 48 horas para acontecer. Então, vejam que é bem mais rápido do que os 3 ou 5 ou 7 dias necessários para um método tradicional. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que essa reação também acontece não só com micro-organismos, mas também com qualquer material orgânico presente na sua amostra. Então, se eu faço, por exemplo, um suave, de uma superfície para saber a quantidade de micro-organismos presentes ali, se na minha superfície tiver material orgânico, esse material orgânico também vai ser, vai reagir com a luciferase e vai produzir luz. Então, não vai ser interessante porque eu vou ter ali um resultado falso positivo, ele vai indicar que é positivo, mas é falso. Por outro lado, essa própria desvantagem tem sido utilizada em algumas empresas para se fazer uma validação de limpeza de algumas áreas. Então, esse método de bioluminescência eu já vi ser muito utilizado para validação de limpeza, tipo, de tanques, validação de limpeza de equipamentos produtivos, de áreas controladas, porque já que eu não posso ter nada, então assim, Fábio, você está falando que ele vai detectar tanto micro-organismos vivos como também material orgânico que não é vivo, né? É, é isso. Ah, então, na minha limpeza eu não posso ter nada, não posso nem ter material orgânico e resto de material de um produto que foi fabricado antes, não posso ter ali resíduo de pele de uma pessoa, né? eu preciso ter minha área limpa, realmente limpa, isenta de material orgânico, materiais orgânicos no geral. Então, esse método pode ser muito bem utilizado, porque vai ser um método rápido que você pode fazer ali durante o processo, sem depender de um tempo muito grande de análise, tá? No crescimento colorimétrico, passando agora para uma outra tecnologia, baseada em crescimento colorimétrico. Como que é o princípio por trás desse método de crescimento colorimétrico? Bom, o pessoal percebeu que à medida que os micro-organismos começam a crescer dentro de um meio de cultura, o metabolismo desses micro-organismos produz gás carbônico, assim como nós, respiramos oxigênio e respiramos gás carbônico, a mesma coisa acontece com os micro-organismos. E os micro-organismos produzindo gás carbônico, eles alteram o pH do meio de cultura. Então, esse gás carbônico, ele reage com a água presente naquele caldo, naquele meio de cultura em que o micro-organismo está e produz um ácido carbônico que é um ácido leve, né? mas ele é o suficiente para alterar o pH. Então, o que acontece? Eles desenvolveram equipamentos que monitoram a alteração de pH em tempo real. Então, vou mostrar até para vocês um equipamento muito legal, assim, a gente incuba as nossas amostras ali e ele fica monitorando o tempo todo. À medida que o pH saiu ali de uma faixa de tolerância aceitável, ele já indica ali na tela falando, ó, aqui, né, a gente tem um crescimento microbiano. Isso em 24, 48 horas, ou seja, muito antes dos 3, 5 ou 7 dias ali necessários para uma análise completa pelo método tradicional. Tá bom? Bom, e a fluorescência, ela é baseada no princípio de que todos os micro-organismos, eles produzem luz quando eles sofrem incidência de uma luz azul, como uma luz ultravioleta. Então, esse raio azul aí, né, ou roxo, enfim, é como se estivesse indicando a incidência de uma luz UV. Essa fluorescência induzida por raios ultravioleta ou por luz azul pode ser quantificada quanto mais forte, mais intensa for a luz produzida, mais micro-organismos estão presentes. Então, existe uma relação direta entre a quantidade de luz produzida e a quantidade de micro-organismos presentes. Então, eles fizeram, existem vários artigos científicos publicados sobre isso, mas existe uma relação direta, então, o que se faz é uma interpolação, né, então, a gente vê qual é a quantidade de luz produzida e aí você interpola pelo gráfico para saber, ah, com essa quantidade de luz eu tenho o equivalente a, sei lá, 30 UFC por ml em dados formadores de colônia, né, por ml na minha amostra. Então, é possível fazer essa relação. e a redução de tempo não é tão grande como a dos outros, mas também já é uma boa redução porque ela já cai para metade do tempo. Então, o tempo de reação necessário é para metade do tempo. Então, se a gente pudesse reduzir os nossos métodos em metade do tempo, isso já seria uma grande vantagem. Bom, e aí, finalmente, né, eu vou falar, finalmente não, né, para falar sobre esses, ainda tem muita coisa aqui para a gente discutir, mas aqui para falar sobre os métodos baseados em crescimento, quero apresentar aqui para vocês alguns equipamentos. Gente, eu não sou afiliado a nenhum dessas empresas, tá, não é nenhuma propaganda, tampouco sou conhecedor profundo de cada um dos equipamentos que eu vou apresentar aqui para vocês, o objetivo não é a gente entrar em detalhes técnicos de cada um, mas o objetivo é apresentar de maneira mais palpável para vocês, falar, isso aqui é real, tá vendo, é um equipamento, é uma coisa que já existe, que eu posso entrar em contato com o fornecedor e saber mais detalhes. Inclusive, pessoal, até gostaria de falar, né, que lá no, quando, quem quiser entrar lá, depois no final da apresentação, entrar lá no Farmapool e se cadastrar, vocês vão receber gratuitamente uma postil com todo o conteúdo, inclusive com mais detalhes do que a gente está discutindo aqui. E nessa postila, eu vou, eu coloquei ali uma tabela no final com todos os links para os sites desses instrumentos que eu estou aqui. Então, caso vocês tenham interesse, queiram guardar, apresentar futuramente na empresa de vocês, vai ficar mais fácil, né, de vocês entrarem lá e falar, agora eu quero, eu encostei desse equipamento que o Fábio falou, aí vocês entrem em contato com o representante, né, e ele pode, com certeza, ele vai dar muito mais detalhes do que eu aqui, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? O Celsius Axel, ele é, ele é um equipamento baseado na tecnologia de ATP, bioluminescência, que eu já expliquei, produzido pela, pela Charles River, né, e ele permite fazer contagem microbiana em 18 a 24 horas e olha só que ousado, né, no site dele, ele fala, inclusive, de testes de esterilidade de 4 a 6 dias, né, então, assim, hoje a gente leva no método tradicional 14 dias e ali ele, ele, ele fala que o equipamento dele pode ser utilizado para testes de esterilidade, né, assim, para testes de esterilidade, eu, particularmente, não usaria, mas para contagem microbiana, eu acho que ele é muito, muito sim, aplicável, já vi ser bem utilizado, agora, testes de esterilidade, a gente tem outros métodos que são mais sensíveis, mais precisos e que eu recomendaria, tá, então, por enquanto, mas deixei aqui na apresentação, porque é o próprio fabricante que está sugerindo essa aplicação, tá bom? Existe um outro também, que talvez seja mais conhecido de vocês, que é o Miliflex, tem esse nome cumprido, Miliflex, Quantum Rapid Detection System, mas todo mundo chama de Miliflex, que é produzido pela American Milipor, é um equipamento bem legal, gente, é um equipamento portátil, eu já, eu já usei esse equipamento numa das empresas que eu trabalhei, tem vantagens e desvantagens, claro, a principal, bom, vou falar das vantagens primeiro, as vantagens é que a contagem microbiana, ela realmente é bem rápida, né, em torno ali de 30 minutos, e como que funciona? Também por ATP, então assim, ocorre aquela reação, produz luz, você pega a plaquinha, uma plaquinha em que você ainda nem, você não enxergou, você incubou por um período ali, bem curtinho, de meia hora, insere nesse equipamento que vocês estão vendo aí na tela, e aí ele tem uma telinha preta ali, tá vendo que ali no meio tem uma telinha preta? Ali aquela tela vai mostrando para vocês os pontinhos, como se fossem os crescimentos de colônia, só que ainda não deu tempo, foi só meia hora de incubação, então quando você olha a placa, você não está vendo nada, mas quando você coloca lá no equipamento, você vê os pontinhos, e aí o que é legal é porque assim, você fala, nossa, então eu tenho aqui, você conta, multiplica pelo fator de diluição, e chega no resultado do UFC da sua amostra, você pode pegar aquela plaquinha, se você desconfiar e falar, hum, será que é verdade? você pega aquela plaquinha e continua incubando, ele não é destrutivo, você põe a placa numa estufa e deixa lá o tempo que você deixaria o seu método convencional, existem estudos que mostram a comparação antes e depois, e você vê que é muito, muito real, assim, você vê o resultado antes só com os pontinhos de luz, depois que incubou pelo período tradicional, aqueles pontinhos se transformaram em colônias visíveis, então você vê que existe uma relação direta e real entre a reação de produção de luz e a incubação, então, assim, é muito, é fácil de validar, porque você consegue comprovar que existe uma relação do seu método tradicional com o método alternativo, e isso é muito importante, né, para turma de garantia de qualidade, validação, não sei se tem alguém aqui dessa área, mas se tiver, já deve estar pensando como que eu valido isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a validação, mas esse método aqui, por exemplo, é fácil de a gente validar. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que só serve para amostras filtráveis, então eu tenho que filtrar minha amostra, ela tem que ser filtrável, pode ser, por exemplo, um colírio, pode ser uma amostra de água, mas tem que ser filtrável, pode ser uma matéria-prima desse que ela seja solúvel, porque aí a ideia é que os micro-organismos fiquem retidos na membrana e isso sim possa reagir com as enzimas e então poder ser quantificado, tá bom? Outra desvantagem também é que como tudo da Merck, exige kits que são específicos dela, então você não pode usar a plaquinha de Petri que você já tem no seu laboratório, tem que ser a plaquinha deles, porque tem um tamanho diferente que é só esse tamanho que cabe no equipamento, então assim, é para forçar realmente a gente usar os kits deles, isso também então é uma desvantagem, eu considero. Aqui tem um equipamento chamado BactAlert 3D, que é baseado no crescimento colorimétrico, esse sim já é o método mais robusto para testes de esterilidade em até de 24 a 72 horas, então vejam que é uma agilidade muito, muito, muito maior em relação aos 14 dias tradicionais de método de esterilidade e o que é legal, gente, é que ele faz um monitoramento, lembram que eu comentei que existe a produção de gás carbônico, alteração de pH e aí esse pH é medido e serve como indicativo de presença de microbiana, então esse monitoramento do pH é feito a cada 30 minutos, então você faz o seu, você prepara a sua amostra do modo tradicional como você já vem preparando, então se você usa, por exemplo, um kit do esterilidade, por exemplo, para fazer o teste de esterilidade, você pode continuar usando ele, aí você vai incubar dentro do seu equipamento e ele vai ficar monitorando a cada 30 minutos, eu lembro quando eu fazia teste de esterilidade no laboratório, eu não usava esse equipamento, mas era obrigatório que a gente fizesse monitoramento dia a dia, então a cada dia nós tínhamos um formulário onde a gente tinha que ir lá registrar, tem crescimento, não tem em cada um dos canisters de todas as amostras por 21 dias, quer dizer, era um trabalho realmente grande, né, porque em um dos farmacêuticos a gente tem uma quantidade muito grande de amostras, então imagina se você tem um equipamento que pode fazer essa leitura por você, e não só uma vez ao dia, mas a cada 30 minutos, então realmente é um equipamento muito legal, e quando eu recebi o representante desse equipamento na empresa que eu trabalhava, eles disseram que esse equipamento ele foi desenvolvido primariamente para análise clínica, depois ele foi para a indústria farmacêutica, então quem trabalha na análise clínica também já tem mais aí um argumento a favor para poder testar e utilizar essa tecnologia. E professor Fábio, na análise clínica a gente utiliza o Bactelete, o Bactelete, o Bactelete, e a gente utiliza vários frásicos, né, um frásico no caso para a Mairota, um frásico para o Google, nesse caso eles recomendam a utilização de um único frásico para a esterilidade, você tem que colocar um frasco para um, um frasco para... Os frascos da indústria são completamente diferentes, você não usa os frascos da clínica para trabalhar na indústria, para controle de esterilidade na indústria, são outros nomes ou concorrentes diferentes. Mas Marcos, você usa um para fundo, um para... Você vai usar vários ou você usa um só? Não, você tem um para trabalhar com suco, outro para trabalhar com outro... Ah, entendi, pula a mostra. Você trabalha com café, com suco, com Coca-Cola, por aí vai, entendeu? Ah, entendi, a amostra que faz... O Marcos já respondeu, professor, porque... Ele conhece muito melhor que eu esse equipamento, com certeza, inclusive... Mas eu quero dar a vida, quando você fala de indústria, o bactiolete da indústria é outro papo, é outro... Não, sim, sim. Eu pensei só em chumos, entendeu? Eu pensei só na quinta-ferilidade, que eu trabalhei um pouco na microbiologia de indústria, porque eu estava aí, mas eu vi algumas coisas e aí eu fiquei pensando nessa questão, que eram muitos práticos, mas eu até entendi que é de acordo com o material. Obrigada. Imagina, porque eu imagino até que a própria natureza do material vai influenciar no pH, então é preciso uma correção para poder fazer uma medição precisa, né? Então é isso. Existe um outro equipamento chamado Growth Direct, esse é um equipamento também que eu gosto muito, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, talvez a qualidade da imagem não esteja muito boa, até peço perdão, mas eu não consigo encontrar uma imagem com uma qualidade melhor. O que é legal nesse equipamento é que ele é produzido pela Rapid Microbio Systems, ele é importado, não existe aqui no Brasil um fabricante, ele pode ser utilizado para monitoramento ambiental, bio-burden, também não é destrutivo e faz os seus, apresenta um resultado na metade do tempo. O que é legal nele é porque a gente consegue fazer o nosso método tradicional, o que ele, a promessa dele é uma automatização da contagem e da leitura, então ele não acelera o processo de análise, mas ele automatiza a contagem e a leitura, então por isso que fica, não é uma redução tão grande como a dos outros métodos, mas só o fato de você poder fazer uma análise de água, uma análise de matéria-prima, um teste de monitoramento ambiental, colocar as plaquinhas dentro desse equipamento e ele ir monitorando e fazendo a leitura e gerando gráficos, relatórios de crescimento, mostrar ali na hora que aconteceu, que aconteceu uma reação que produziu uma luz quantificável, ele já mostrar na hora, isso já é um grande benefício, então talvez o benefício dele não seja maior ali do que os outros em relação ao tempo, mas sim o fato de a gente poder continuar fazendo o nosso método tradicional e apenas automatizar a leitura e a quantificação e a interpretação. Então assim, eu sou muito fã desse equipamento aqui também. Existe um outro que é por fluorescência também, chamado Biotrack, produzido por essa empresa TSI, da Alemanha, ele é um dos poucos, se não o único, equipamento que permite fazer monitoramento de partículas viáveis no ar de forma online. Então assim, na indústria farmacêutica é normal a gente ter que fazer monitoramento de partículas não viáveis e já existem vários modelos de contadores de partículas não viáveis e esses contadores de partículas eles ficam ligados o tempo todo durante a produção de um medicamento porque a gente precisa saber se a área limpa em que esse equipamento está sendo fabricado está atendendo as especificações de contaminação microbiana no ar. No entanto, existe um anexo 1 dessa norma da União Europeia, da NGMT da União Europeia, que está pedindo que a gente também faça esse monitoramento para partículas viáveis. E aí como que a gente faz? Se eu vou ficar colocando plaquinha a cada hora ali e não só isso, ficar colocando plaquinha a cada 4 horas meio que a gente já faz isso na indústria farmacêutica, mas o que eles querem é que você apresentou um resultado você já indica ali, fala, tem contaminação ali na hora, sabe? Não ficar esperando 5 dias. Hoje como acontece com o método tradicional é que mesmo que você coloque ali plaquinhas de petra de 4 em 4 horas ou então você faça use um método um amostrador de ar ativo. Tem vários modelos de amostradores de ar ativo para ficar monitorando o ar ali o tempo todo. Você vai ter que colocar aquele meio de cultura para incubar e só depois de uns 7 dias você vai ter o resultado da produção que você fez há 7 dias atrás. E o que o anexo dessa norma da Eugênia está pedindo é que não, isso não está legal. Eu quero saber lá na hora como que se o nível de contaminação excedeu eu quero saber agora, não vou querer saber daqui a 7 dias. E aí por isso então que surgiu esse equipamento que ele funciona de maneira similar ao contador de partículas não viáveis ou seja, aspirando o ar e lá dentro ele produz uma reação que produz fluorescência, então ele induz, ele incide uma luz ultravioleta em cima daquela do ar que está sendo aspirado se tiver contaminação microbiana dentro daquele daquele feixe de ar que ele aspirou ele vai produzir uma fluorescência e essa fluorescência vai ser quantificável. Então assim é bem legal se vocês quiserem saber mais sobre esse instrumento vou deixar lá no material que eu produzi para vocês para vocês entrarem em contato com o fornecedor ou ler artigos semelhantes tá bom? Existe um outro que faz a mesma coisa que chama Contum TX de uma outra empresa Logos Bio também faz aí uma contagem microbiana de forma online então você também pode utilizá-lo para isso. E aqui a gente tem um equipamento para coloração de grana que usa inteligência artificial a gente está aqui no ano passado e esse ano ainda mais a gente está falando cada vez mais de inteligência artificial e aqui olha só que legal a gente tem um equipamento que está fazendo uso de inteligência artificial para fazer interpretação das colorações de grana a gente já tinha e o Marta Vinicius está aqui ele vai saber que já existe a Biome Re já há muito tempo atrás já fazia ali já tem os seus Previcolor que é o nome do equipamento que faz a coloração automatizada mas isso aqui não é fazer a coloração da lâmina é interpretar se é um coco positivo se é um bacilo negativo se é um coco bacilos enfim se é um bacilo positivo hoje sem esse equipamento isso tudo fica na dependência de um analista que geralmente é o mais experiente do laboratório bom comigo muitas vezes acontecia de eu olhar e falar puxa pra mim isso aqui é um coco de grana positivos aí vem outra pessoa não eu acho que é um bacilo o grana positivo e aí então às vezes fica nessa dúvida será que é não é às vezes a cor não fica aquela cor de livro nos livros é tudo muito fácil a gente vê ali um rosinha e um roxo negativo e positivo na hora que a gente olha no microscópio você fica será que isso é rosa será que isso é roxo será que isso aqui é um um cocos redondinho bonitinho ou é um bacilo na forma de um bastonete ali então o que essa inteligência artificial fez ela avaliou muitas e muitas centenas e centenas de imagens catalogadas em livros e avaliou também várias lâminas produzidas que fazem partes de bibliotecas de micro-organismos servem para comparação e aí então ela conseguiu através desse sistema 79% de exatidão eu li até o artigo referente eu fiquei bastante curioso em relação a esse esse metafer e no artigo científico produzido até por uma uma de forma independente não foi por um artigo científico produzido por eles mostra que teve ali 79% de exatidão então isso já é uma proporção alta eu acho que isso tende até a melhorar cada vez mais com o passar do tempo mas já não está mais tão na mão dos microbiologistas experientes saberem se é um cóclo ou se é um bacilo se é grão positivo ou negativo muito bom gente então até agora eu apresentei os métodos microbiológicos rápidos baseados em crescimento vou falar agora para vocês os baseados em viabilidade que são eles a gente tem ali três grandes grupos o já famoso PCR que é a reação em cadeia da polimerase eu acredito que esse vocês já conhecem bastante ele serve para amplificar genes específicos dentro de uma cadeia de DNA então ele mira alvos específicos ali e amplifica aqueles genes específicos existem kits para detecção e quantificação de micro-organismos específicos por exemplo salmonela mas também existem já métodos capazes de detectar uma ampla gama de micro-organismos dentro de uma amostra então não se trata mais apenas de deixa eu identificar ou quantificar a salmonela na minha amostra mas sim eu quero fazer uma contagem microbiana eu quero saber no geral quantos micro-organismos tem aqui no geral então já existem hoje nós já temos essa tecnologia que promete resultados em até duas horas o método de LAL também acredito que pelo menos para quem já trabalha em indústria já é bem conhecido que é o limulus amebós utilizato de amebós do limulus do limulus ele utiliza um reagente LAL extraído lá daquele caranguejo pré-histórico que é o limulus e aí ele também utiliza substratos cromogênicos embora seja uma tecnologia já até antiga eles estão as empresas responsáveis por comercializar essa tecnologia estão sempre melhorando eles estão sempre vendo como pode deixar mais rápido e eu vou trazer aqui para vocês uma opção também que promete resultados de endotoxina bacteriana em até 15 minutos acabei não falando desculpa né mas o método de LAL serve para detecção de endotoxinas tá bom endotoxinas bacterianas bom e por fim nós temos a citometria então a citometria ela é também baseada em viabilidade citometria de fase sólida ele detecta células viáveis nas minhas amostras microbiológicas isso é muito interessante gente existe um equipamento muito legal que utiliza essa essa metodologia basicamente o que você tem você utiliza reagentes para marcar a viabilidade celular esses reagentes eles penetram o micro-organismo lá dentro do micro-organismo a gente tem enzimas não específicas como as esterases por exemplo que quando presentes vão clivar vão quebrar a enzima que penetrou e na hora que ele quebra essa enzima ele produz luz de uma maneira assim falando uma linguagem mais simples produz luz e essa luz pode ser quantificável então se a enzima reagiu ou seja a enzima foi quebrada é porque foi o micro-organismo que quebrou então você sabe que existe micro-organismo ali e você não precisa esperar ele crescer para você o micro-organismo não precisou virar uma colônia visível bastou você ter uma célula viável ali e ele já é e você já consegue detectar e isso em 4 horas então eu vou mostrar aqui as tecnologias que nós temos para isso bom como eu falei ali no PCR a gente tem ali esse aqui é o gene disk wrapped microbiology system produzido pela pau ele ah é bom vou comentar vou comentar que já vai valer para os outros também eles são discos então como dá para ver aqui pela foto são discos você filtra a sua amostra então se tiver algum micro-organismo o micro-organismo vai ficar retido nesses discos e aí você consegue ampliar uma seção específica desses micro-organismos e você consegue então detectar existem discos e detectar e quantificar esse esse da frente acho que não está muito muito visível na foto mas esse disco da frente embaixo está escrito specified micro-organismos significa que ele é um disco para detectar micro-organismos específicos solicitados pelas farmacopéias como a farmacopéia americana por exemplo a farmacopéia brasileira que pede ali E.colis Salmonela Staphylococcus Pseudomonas então ele consegue detectar esses micro-organismos então você não precisa necessariamente saber quanto tem embaixo na farmacopéia fala que você tem que é um teste de ausência presença então se você detectou ali já está retrovado isso em duas horas você já consegue saber então você não precisa fazer aquelas etapas de enriquecimento pré-enriquecimento em Cuba e tudo mais para depois chegar lá no final e saber fazer estrias em meio de cultura seletivos diferenciais para poder detectar você filtrou a sua amostra e você usa o PCI para fazer essa detecção então realmente é um benefício muito grande pois não Janine fazendo fazendo a diferenciação dependendo da raça fazendo a diferenciação pode se faz a diferenciação de micro de espécie do micro organismo é filtrou e aí tem xerixacó tem sei lá ele faz a diferenciação ele faz a diferenciação e ele faz a diferenciação então assim ele consegue você consegue na verdade Janine é assim você pode usar discos específicos para cada um desses micro organismos ou se você quiser usar então se você quer por exemplo detectar pseudomonas você pode fazer um disco para pseudomonas aí depois se você quer detectar salmonela você usa um disco para salmonela entendeu e aí ele consegue fazer a amplificação daquele daquela área do gene específico daquele micro-organismo e aí com isso fazer o teste de ausência presente entendi se o objetivo não é fazer a diferenciação se o objetivo é você quantificar e saber se algum daqueles micro-organismos está presente ou não você pode usar um disco mais genérico como esse de micro-organismos específicos onde ele vai falar olha tem mas você não vai saber necessariamente se é salmonela ou pseudomonas você sabe que tem alguma coisa tá bom e uma grande vantagem não só do PCR mas de todas essas tecnologias que eu mencionei aqui é que ele permite detectar os chamados VBMC viable but non-culturable o que significa o viable but non-culturable ou seja viáveis mas não cultiváveis significa que eu posso ter micro-organismos presentes na minha amostra mas por não ser cultivável eu não consigo detectar e quantificar pelo método tradicional olha só que perigo né então assim os VBMC eles são uma área de estudo a parte a gente poderia dar uma palestra sobre isso mas o VBMC eles estão cada vez mais levantando preocupações pelas agências regulatórias né e ainda não existe nada em farmacopéia exigindo a detecção e quantificação deles até mesmo porque eles não são cultiváveis então como que você vai colocar especificações para algo que você não consegue o micro-organismo está lá mas ele não cresce ou às vezes porque ele é muito exigente ou então porque ele precisa de nutrientes tão específicos que não estão presentes nos métodos que são desculpa nos meios de cultura que são utilizados para a contagem microbiana e testes de esterilidade pelo método tradicional então ele está lá mas ele está viável mas ele não é cultivável então pois não perdão eu já pensei assim o micro-organismo está com antibiótico né é possível é possível sim né é sim ele pode ele pode da área né pode sim pode sim pode sim pode sim porque se ele tiver viável mas inibido de certa forma o seu crescimento inibido de certa forma por alguma substância ou por causa de um meio de cultura que não é apropriado para ele você está liberando a sua amostra como ausente mas na verdade ele está lá e de repente ele pode ele pode vir a crescer se ele encontrar um meio adequado para que eles cresçam né então isso é uma preocupação na indústria farmacêutica a gente não não tem testes atualmente exigidos para isso mas é bom que a gente já saiba que existem os VBMC assim como também existem tecnologias capazes de detectá-los que são aqueles que dependem apenas de viabilidade como esses que eu estou passando aqui o LAL é um teste para endotoxina bacteriana produzido pela Charles River Laboratories né esse aqui é o EndoSafe PTS é um é um equipamento portátil existem vários modelos de de várias marcas tá esse aqui é um deles os que eu já trabalhei foram equipamentos de bancada mas eu trouxe esse aqui que é um equipamento portátil é que você pode levar consigo no em campo né então assim quem trabalha em campo quem trabalha ou quer fazer uma análise de processo dentro da sua indústria você consegue levar esse equipamento e fazer um teste de endotoxina bacteriana com resultado em 15 minutos né então com isso você libera ali eu acho que bom acho que todos aqui sabem né o que que é o endotoxina bacteriana seus efeitos mas só repassando endotoxina bacteriana se ela estiver presente numa amostra ela causa febre né antigamente a gente fazia o teste de pirogênio em coelhos né depois virou o teste em vitro usando o LAL né então essas endotoxinas são produzidas por bactérias e granegativas então assim quando presentes os lipopolisacarídeos presentes na parede celular quando você mata ali uma bactéria depois a gente faz uma desinfecção de uma área você fala ah legal né fiz eu desenfetei a minha área minha área tá livre de bactérias e granegativas mas quando você usou o desinfetante você lisou a parede celular de algumas bactérias e granegativas que estavam presentes ali e aqueles fragmentos de parede celular dos granegativos elas podem entrar na sua amostra e aí a gente não tá falando mais de micro-organismo porque você tá falando ali de fragmentos de micro-organismos que um dia existiram mas se aqueles fragmentos cair na corrente sanguínea de uma pessoa que for usar aquele medicamento ela vai ter febre e pode vir a óbito né então isso é uma por isso que é tão importante a gente fazer não só o teste de esterilidade pra você saber se existem micro-organismos vivos ali dentro da sua amostra mas também o teste de endotoxina porque pode ser que não tenha mais micro-organismo vivo mas pode ser que algum dia existiu você matou clivou os micro-organismos e agora você tem fragmentos de micro-organismos mortos vamos colocar assim uma linguagem mais simples esses fragmentos também são muito presidenciais a nós seres humanos e aqui nós temos a citometria que é o scan RDI produzido também pela Biomirier aí Marcos se quiser falar aí fica à vontade esse aí eu não tenho experiência esse aí não era a minha praia não ah tá certo eu sei que faz parte do portfólio da Biomirier mas esse aí eu nunca vi funcionando se eu não me engano tem um só no Brasil é então esse é um equipamento assim é muito caro né assim no no Brasil eu assim eu nunca usei esse equipamento tá mas eu trabalhei numa empresa que a nossa matéria era uma empresa de indústria multinacional e nos Estados Unidos eles tinham e eles estavam validando os produtos lá e queriam que depois de validados a gente introduzisse aqui no Brasil também tá bom ele esse é um é fantástico esse equipamento né não é porque o Marcos tá aqui também mas é também assim não é porque também eu né não tô falando eu sou eu sou é queim parcial em relação isso não me pertence mais Fábio isso não me pertence mais pode falar bem pode falar mal isso não me pertence não me pertence ah beleza Marcos Marcos aqui é neutro e micromeio né Marcos o micromeio é laico o micromeio é laico e todos os maravilhos maravilha maravilha é mas é um equipamento fantástico ele faz um teste de esterilidade aí em até quatro horas né então basicamente o que que você faz você filtra sua amostra você são amostras de matéria-prima de produto acabado pode ser água também né então quanto mais aquosa for sua amostra melhor que vai ser mais facilmente filtrável você filtra sua amostra através da metodologia de citometria de fase sólida que é aquele que eu citei em que uma enzima permeia a célula e chega lá cliva produz luz ele consegue detectar e o legal gente aqui não é destrutivo então você consegue filtrar a sua amostra você também consegue em quatro horas através de um software acoplado a esse equipamento que vocês estão vendo na tela existe um computador com o software e aí então você lê a sua a sua amostra e lá ele vai reportando como estéreo ou não estéreo tá em até quatro horas em cada você pode fazer várias amostras ao mesmo tempo e se você quiser depois ah fala Fábio mas depois esse que é um grande diferencial desse equipamento ao meu ver é que se ele der positivo você consegue pegar aquela sua amostra você consegue continuar a incubação por método tradicional e depois você consegue até formar uma colônia e você consegue estriar aquela colônia e fazer seus trabalhos de pesquisa identificação pelo método tradicional para saber a origem da contaminação então esse é o grande diferencial para mim ao meu ver tá no meu humilde opinião porque você consegue não só detectar rápido mas também dar continuidade a sua pesquisa a identificação e saber falar esse esse micro-organismo ele veio ele é um micro-organismo tipo de água então provavelmente pode ser que na área onde foi fabricado sei lá será que tinha algum vazamento no teto ou será que tinha alguma poça de água no chão que acabou trazendo essa contaminação para o meu produto aí você começa os seus trabalhos de investigação da maneira tradicional e ele permite também a detecção ali de formas vegetativas e esporuladas também então é muito legal bem carinho tá muito carinho mas muito legal bom então olha aqui a nossa amiga Priscila que a gente já não via há um tempo né ela falou puxa legal então assim agora eu entendo os benefícios entendo as aplicações já vi ali eu tenho agora antes eu nem sabia o que que era MMR agora eu tô vendo aqui na minha mão eu tô perdida porque eu falo o que que eu faço agora eu tenho um monte de opção eu vi que tem muita coisa no mercado né então só pra repassar os benefícios a gente tem menor tempo de análise maior sensibilidade especificidade de precisão maior grau de automação menor grau de treinamento de pessoal porque por ser mais simples né os métodos são mais simples você não precisa de um treinamento tão intenso como é o treinamento atual nos métodos tradicionais você consegue diminuir o estoque de produtos na sua empresa e isso é um ganho que deve ser mensurável ali quando for fazer um estudo de ROI de retorno sobre investimento porque se você fala pro diretor da empresa que um teste de esterilidade que antes era liberado em 14 dias ia ser liberado em 4 horas e que ele não precisa mais ficar com o produto retido na empresa até durante 14 dias pra poder liberar ele fala puxa isso aqui é um ganho enorme pra mim um ganho no meu estoque não vou não vou precisar mais ficar né gastando tanto tempo em estoque tem menor tempo de liberação melhor controle de processo porque você consegue fazer as medições online você não precisa mais ficar esperando 5, 7 dias e você consegue com tudo isso reduzir o número de desvios analíticos devido a um alto grau de automação então pelo menos aquele desvio de nível 2 que a gente chama que é o desvio causado por um analista esse você já vai reduzir bastante bom as autoridades regulatórias elas incentivam como eu disse né então a gente tem aí o PGA Technical Report número 33 que incentiva o uso de métodos rápidos a gente tem a USP no capítulo 1223 que a USP é a farmacopé-americana né ela tem ali um capítulo de validação de métodos microbiológicos alternativos então ela já tá falando ó gente vocês podem usar métodos alternativos porque antigamente não podia mas agora já faz um bom tempo você pode usar você tem que provar apenas que o método alternativo é tão ou mais eficiente que o método tradicional né e existem protocolos pra isso nessas no PGA Technical Report na USP a farmacopé-americana europeia no capítulo 5.1.6 também faz a mesma coisa e esses produtos esses equipamentos que eu mostrei pra vocês sistemas estão atualmente aprovados pela FGA então a gente tem um subsídio aí pra gente poder também utilizar a nossa empresa então o pessoal que tá aqui assistindo a palestra que é de validação ou de garantia de qualidade tá preocupado né em como que você vai documentar isso existe existe aí um suporte né e existe um incentivo mais do que um suporte existe um incentivo pra que a gente utilize isso tá um caso financeiro você vai precisar apresentar isso pro diretor da empresa né a Priscila vai apresentar porque assim só ela chegar lá pro diretor e falar meu diretor querido eu assisti uma palestra que eu fiquei fascinado eu gostei muito tem uns equipamentos que eles fazem maravilhas aí ele vai falar assim tá e quanto custa ele quer saber o diretor vai se querer saber quanto custa né se ela vai trazer retorno financeiro pra mim né bom então é melhor a Priscila já ir preparada pra isso né então como que ela vai fazer esse estudo de caso ela vai ter que fazer um estudo de caso em cima do equipamento que ela escolheu ah eu vou usar o equipamento X tá então eu vou fazer um estudo sobre isso né minha sugestão é que vocês não tentem implantar tudo isso de uma vez na empresa vocês podem fazer projetos aos poucos ah esse ano eu vou sei lá propor a identificação de grão automatizado por exemplo né coloração de grão automatizado vamos fazer um estudo financeiro em cima disso e aí os próximos já vão ficando mais fáceis a gente já vai embutindo aos poucos essa cultura de métodos microbiológicos rápidos na empresa né o que que é o ROI o retorno sobre o investimento é uma sigla em inglês né é return over investment e é uma conta fácil você vai só subtrair o quanto você vai ganhar do quanto você gastou então ganha menos custo multiplicar isso por 100 e dividir pelo custo então isso aí você vai ter um ROI e o ROI ele não é necessariamente um retorno financeiro embora a fórmula seja especificamente financeira você pode também considerar custos de oportunidade por exemplo qual é o custo quanto que eu vou continuar pagando na minha empresa se eu não implementar essa tecnologia por exemplo nós mostramos ali várias tecnologias para contagem microbiana até pela metade do tempo vai que seja puxa então se eu não implementar agora eu sei que existe e se eu não implementar qual que vai ser o custo disso o custo o custo de perder essa oportunidade né então isso também pode ser um custo um dado melhor de um parâmetro melhor dizendo que pode entrar no seu estudo de caso e sem contar que os MMRs podem trazer ganhos qualitativos né então como eu disse não é necessariamente apenas dinheiro mas se você fala que você vai reduzir os views analíticos talvez não diretamente você consiga ali atrelar um custo financeiro mas só de você não precisar mais ficar gastando tempo com investigação preenchendo formulário fazer uma investigação disso daquilo quem faz investigação sabe que é complicado você concluir satisfatoriamente uma investigação você tem ali um bom argumento tá bom e algumas empresas alguma dessas que eu apresentei pra vocês elas fornecem pra vocês pessoal se você entrar em contato com elas algumas delas fornecem já um modelinho bem legal assim como uma planilha um modelo mesmo pra você pra facilitar essa essa apresentação do caso financeiro para o diretor de empresa então existem planilhas que você pode usar ali e você preencher facilmente e poder calcular isso pra vocês tá bom é a respeito de MMR era isso né que eu tinha pra falar eu queria comentar aqui brevemente se vocês me permitem mais uma vez aí falar sobre o PharmaPool esse QR Code que tá na tela se vocês leirem o QR Code ele vai levar também lá para o site do PharmaPool essa é uma plataforma que eu criei como eu sou também da área de informática então criei uma plataforma gratuita tá pras pessoas que trabalham em indústrias farmacêuticas poderem trocar ideias perguntas e respostas por que isso? porque na época que eu trabalhava na indústria farmacêutica era comum no laboratório a gente ter problemas dificuldades no nosso dia a dia e a gente não tinha pra quem recorrer a gente não tinha pra quem perguntar né puxa vou falar a minha idade aqui mas eu sou até antes da internet então se você tinha algum problema ali você tinha que ir lá no livro pedir o livro né esperar pedir o livro exato chegar pelo correio nossa então então assim é complicado e mesmo depois da internet a gente não tem assim um fórum específico de microbiologia onde você pode recorrer e falar puxa será que será que esse problema que eu tô enfrentando só eu enfrentei ninguém mais passou antes isso é tão específico que só eu dificilmente gente a maior parte dos problemas que a gente enfrenta no laboratório no dia a dia alguém já passou por isso e alguém pode te ajudar a resolver então o Farmapool ele surgiu como com esse propósito de engajar as pessoas vocês podem se cadastrar lá gratuitamente né e fazer perguntas alguém alguma pessoa humana vou falar que pessoa humana vai responder tá então assim a gente tem até o auxílio lá do chat GPT embutido ali mas geralmente é alguém real ali que vai dar uma resposta e é legal porque você pode conhecer outras pessoas você pode aumentar seu networking então a ideia é essa que a gente use isso a nosso favor pra perguntar quando tiver dúvidas e aí a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa e aí então dessa forma a gente vai fortalecendo aí o nosso a nossa comunidade farmacêutica e comunidade aqui esse farmapool não é só pra microbiologia tá é pra tudo então lá vocês podem perguntar sobre micro mas vocês também podem perguntar sobre validação vocês podem perguntar sobre qualquer outra coisa que vai ter alguém ali que vai poder responder tá bom bom acho que é que é isso pessoal então assim a Piscina e eu agradecemos a presença de vocês é mais uma vez a oportunidade fiquei muito feliz de ser convidado aqui e espero ter colaborado de certa forma para o conhecimento aí de de vocês e desejo sucesso pra vocês deixo aí aberto pra perguntas respostas eu não sei se tem perguntas aqui temos temos duas perguntas vamos lá então vou botar aqui a Gring de Fontoura mandou aqui duas perguntas em três pedaços é Gleidson consegue botar aqui isso lá professor boa noite gostaria de saber sobre MMR para identificação rápida em micro-organismo no Brasil a espectrometria no infravermelho ramã mas aí ela é completa depois infravermelho na seguinte infravermelho e ramã são estudados na indústria sim são são estudados nós temos um equipamento para identificação de micro-organismo a gente tem vários até pensei de colocar na apresentação mas acabei não colocando mas nós temos um método um equipamento para identificação microbiana porque usa espectrometria de massa então ele é muito legal muito robusto você consegue fazer ali com um tiquinho de amostra a gente coloca ali numa lâmina e ele já faz todo o processo então ele usa o princípio da espectrometria de massa mesmo então ele vai verificar ali o tamanho dos picos de carbono não só a quantidade de carbono mas a proporção de carbono dentro da sua amostra e isso vai gerar um perfil esse perfil é comparado com uma biblioteca então aquele perfil de espectrometria é comparado com uma biblioteca e ali então ele consegue falar olha com tantos porcentes de probabilidade isso aqui é uma enxeriste acólica por exemplo então isso de maneira muito rápida automatizada e você consegue existe um software acoplado a esse equipamento tá bom e você consegue fazer a leitura e a identificação ali de uma quantidade muito grande então eu usava muito o API né da o da Biomanry também né eu usava muito o API a gente chamava o API e só que o API a gente precisava ali fazer uma interpretação no final né a gente tem que ver será que mudou de cor não mudou compara com a cartelinha ali né a gente fez faz isso a gente também tem o o Vitec né o Vitec ele esse tá vou explicar melhor a gente tem o Vitec o Vitec ele também promete fazer ali uma automatização mas esse por espectrometria de massa é o Vitec MS que é o de Mass Spectrometry e o o Vitec MS ele é muito legal gente ele é muito carinho também tá mas assim ele é muito legal porque é válido principalmente pra quem tem muita identificação pra quem trabalha com muita identificação microbiana ele é muito legal porque aí você consegue fazer um estudo de caso que justifica um investimento pra quem tem pouca identificação microbiana eu particularmente continuaria com os outros métodos que eu citei antes que é o o Vitec tradicional ou até mesmo aquelas cartelinhas de app que a gente usa mais mais antigas né é mas existe sim e o Raman que ela perguntou aí é por infravermelho né esse esse método ele aí já não pra microbiologia eu desconheço alguma aplicação tá mas o Raman ele é utilizado pra identificação química então quando chega um vários várias barricas vários sacos de matérias primas na sua na indústria a legislação pede que você identifique cada um do das embalagens que você recebeu na indústria farmacêutica você imagina você recebeu lá mil barricas e você tem que fazer uma análise química tradicional pra cá dar uma daquelas mil é muito trabalhoso então você usa o Raman que por infravermelho você insere ali uma sonda dentro da sua barrica né e ali ele já fala é ou não é é ou não é então você só vai ter o trabalho ali né de de percorrer cada uma das unidades tá bom então assim existe sim aplicabilidade pra indústria eu desconheço tá se alguém conhecer aplicação de de Raman pra microbiologia fica à vontade é sim é é parece que existem quatro equipamentos que isso né no Brasil de e me parece que já tem um aqui e eu tô tentando ver essa listagem pra falar sobre essa sobre esse equipamento legal legal pra identificação bacteriana olha que legal é é um pesquisador de Vilma e Lins tá e já entrei em contato já tô com contato dele então é foi a Lini né a Lini Ingrid que fez a pergunta e só pra deixar breve possivelmente ele venha falar pra gente um pouquinho desse equipamento aí dessa metodologia né de identificação bacteriana que legal que legal eu te aviso também sim eu quero ver é porque eu achei bem curioso né Ingrid a doutora isso pra vermelho é temos outra pergunta é pode falar pode falar mas enfim breve a gente conversa sobre isso perfeito é é é da Ingrid mesmo quais são os marcadores do citômetro poxa quais são os marcadores agora você me pegou não lembro de cabeça você fala do do citômetro de fluxo né provavelmente dessa forma da citometria de fase sólida Ingrid eu não lembro de cabeça mas eu vou pesquisar quais são os marcadores que eles utilizam porque assim de forma genérica eu eu não fui a fundo em cada um dos equipamentos que a gente em que eu mostrei aqui né então assim eu não sei a fundo cada um deles tá pra ser bem honesto mas eu eu vou pesquisar pra você e eu te dou um retorno eu não sei como que eu posso responder se você bom se você quiser usar o farmapul vou perguntar fica à vontade senão a gente utiliza uma outra maneira pode entrar pode encaminhar no privado do micromeio e eu passo o seu contato Ingrid pro professor Fábio Pacheco que te dá a resposta tá bom é pode ser assim professor Fábio pode né pode sim pode sim ou se não no farmapul também que eu também vou entrar lá a minha experiência não é tanta indústria mas eu tive o prazer de ter um contato e é bem interessante esses assuntos que nós abordamos aqui tem mais algum temos temos da Janaína existe alguma tecnologia pra uso no challenge test Oi Janaína eu acho que a Janaína eu até conheço eu trabalho na Brain Pharma né Janaína pro challenge test nós pro challenge test Janaína o que daria pra gente utilizar é aquele equipamento o Growth Direct é porque o Growth Direct ele vai automatizar a leitura das placas então assim você não consegue automatizar o processo que eu sei que é muito trabalhoso o challenge test ele é assim bastante trabalhoso mas você eu desconheço algum que automatize essa parte mas você consegue automatizar a parte da leitura então você analisa pelo método tradicional e aí depois você vai ter um resultado também uma quantidade de placas muito grande que depois você vai ter que fazer toda a leitura incubação interpretação então se você tiver um equipamento que faça essa parte pra vocês gere relatórios e te dê resultado em tempo mais rápido isso pode ser um ganho então assim é um uma aquele Growth Direct né eu apresentei ali pra vocês depois vocês podem também pedir ali a postil mas pra especificamente pra acelerar o teste de o challenge test né o teste de desafio microbiano pra validação de desinfetantes esse não existe ainda tá pelo menos não é de meu conhecimento não dentre todos os que eu já pesquisei eu não encontrei nenhum específico pra essa pra essa área tá bom Janaína Rodrigues obrigada pela sua pergunta é muito prazer me apresento também como Janaína Rodrigues mas meu nome é Janaína Rodrigues de esposa eu não sei qual é o sobrenome dela todo mas ela também se apresentou como Janaína Rodrigues então é muito bem-vinda ao canal Micromail tem mais alguma pergunta Marcos não não então eu tenho é assim na verdade com tudo isso que a gente conversou né a gente percebe que a automação é algo que não não tem mais retrocesso pelo contrário né só só ganhos aí né pra gente pra que nós seres humanos tenhamos possamos agregar de outra forma né nas indústrias né e o que é processo ser feito por macro enfim mas aí eu perguntaria né se primeiro se a Priscila foi na brincadeira né se ela foi promovida depois não precisa responder não precisa responder mas eu vi que na imagem final ela ficou com o cabelo soft de novo eu percebi muito mas ela com o cabelo em pé depois quando ela viu as possibilidades o cabelo arrumou e depois ela com o cabelo em pé de novo depois de apresentar para a pessoa da empresa mas enfim isso foi só uma brincadeira parte mas enfim o que que o senhor colocaria como como início né que o senhor falou ah não vamos fazer tudo de uma vez porque realmente o custo fica alto e tudo mais e eu só vejo o exemplo do grã e tudo mais mas eu colocaria três opções se eu chegasse para o senhor e eu falava eu sei lá eu sei a Priscila eu queria melhorar lá a minha atividade e tudo mais qual o que o senhor me indicaria o grã a esterilidade ou a vantagem de colores não gente é sem só dar licença sem parênteses porque tudo na internet metano proporções sem vínculo de empresas tá é só de processos mesmo a gente melhorar processos né e ali nesse contexto industrial o que daria maior impacto em cima para uma primeira mudança tá no seu ponto de vista sim é o Janine é assim bom a Priscila eu não sei se ela foi promovida mas ela continua na empresa né tanto é que ela ficou lá no final ela continua lá então assim a inteligência artificial a automatização ela não vai eu não enxergo assim como uma maneira de tirar nosso emprego como de ameaçar nosso emprego também não eu enxergo como uma maneira de tornar nossa tarefa de maneira que a gente consiga focar nossa tarefa naquilo que tem mais valor porque a gente faz muitas a gente desenvolve muitas atividades que não agregam tanto valor né a gente pode gastar nosso tempo em pesquisar interpretar investigar né agora ficar contando plaquinha ficar contando com plaquinha eu acho que já passou do tempo né a gente já tem ferramentas hoje então eu acho que ela só vem realmente a agregar e em relação a tecnologia que eu utilizaria eu acho que vai depender Janaina eu pensaria assim na empresa que eu trabalho o que que agrega mais valor o que que qual é o meu processo atual que agrega mais valor e aí eu vou trazer por exemplo um caso de uma uma empresa que fabrica colírios por exemplo numa empresa que fabrica colírios a matéria-prima principal dela é a água então a água dela precisa ser muito bem controlada além disso o colírio tem que ser estéreo então eu preciso garantir que o meu produto é estéreo bom então eu tenho água e tenho esterilidade puxa então aqui eu tenho duas vertentes muito importantes para essa indústria em particular que pode ser muito diferente por exemplo de um laboratório de análises clínicas ou pode ser muito diferente de uma indústria de alimentos então para responder a sua pergunta eu olharia qual que é o processo principal da minha indústria o que que agregaria mais valor dentro da minha indústria dentro de todas essas tecnologias apresentadas quais delas agregariam mais valor nesse caso da indústria de colírios por exemplo eu partiria ali por um método rápido de análise de água já que a água é a matéria-prima depois eu partiria para o teste de esterilidade por exemplo eu não tentaria fazer os dois ao mesmo tempo porque toda mudança de cultura por mais que às vezes para a gente fica claro os benefícios para a Priscila ali ficou muito claro os benefícios mas a hora que você chega no laboratório e fala puxa vamos introduzir uma tecnologia diferente aí as pessoas já ficam ah mas por que que vai mudar ah eu não gosto ah não mas aí vai ser diferente então assim eu sempre fiz assim por que que eu vou mudar então assim aí já começa a envolver uma parte que foge o tema da palestra aqui que é a cultura organizacional que a gente tem que trabalhar também com a implementação de novas tecnologias mas pensando pura e simplesmente na tecnologia em si eu focaria na matéria-prima que é na principal matéria-prima produtora do meu produto que nesse exemplo aqui é a água porque aí eu consigo falar assim olha eu já consigo mostrar que vai agregar valor vou trazer benefícios financeiros para a empresa vou trazer benefícios de qualidade vou reduzir o número de desvios enfim já todos aqueles desvios que desculpa aqueles benefícios que eu apresentei as pessoas já vão começar a sentir e falar que legal então agora eu não preciso mais esperar sete dias para liberar uma água eu já consigo ver na hora já consigo ver em tantas horas em meia hora enfim então você já consegue agregar valor e aí você também já consegue escalando isso para outros níveis dentro da sua empresa e falar olha a gente implementou essa tecnologia no laboratório e olha está dando resultado aí eles vão gostar e aí eles vão liberar a verba para equipamentos mais caros então também tem isso você verifica qual é o preço então um custo para você introduzir um método microbiológico rápido para uma análise de água pode não ser tão caro igual um teste de esterilidade por exemplo então fica mais fácil de você justificar um teste de esterilidade rápido se você já introduziu antes uma tecnologia se você já provou que o que você tinha estudado ali tem fundamento a empresa já está vendo o retorno então ela consegue justificar a implementação de tecnologias maiores então acho que assim respondendo de uma maneira mais sucinta não tem acho que um caminho certo ou errado vai depender muito da sua área de atuação tá bom? Perfeito perfeito Marcos ok? ok eu quero agradecer primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco até o momento dizer pra vocês que a semana vem também tá começando já tá começando então nós temos até sexta-feira novos assuntos novos convidados então assim como doutor Fábio veio gentilmente conversar com vocês aproveitem conhecimento é sempre bem vindo e eu quero agradecer a professora Fábio tá cheia do seu tempo de estar aqui conosco doutora Eva muito obrigada tava aqui nos vestidores assistindo a gente mandou recado amanhã nós estamos juntas aqui eu vou deixar a senhora falar um pouquinho aí no final pra convidar o pessoal pra sua palestra muito obrigada por estar aqui conosco doutora Eva tá lá na Espanha madrugada já aqui conosco doutor Fábio o senhor tá convidadíssimo a retornar eu já até anotei assunto aqui bactérias viáveis não cultiváveis inteligência artificial na microbiologia tem vários temas aqui já no estado convidadíssimo tá bom convidadíssimo a retornar com a gente e é isso não vou ficar me estendendo é no marco de ministro vai passar os desligados e a gente deixa o recado da doutora Eva aí pra convidar o pessoal e doutor Fábio o senhor fecha depois a live pra finalizar tá bom tá bom Marcos bom gente muito obrigado por estar aqui são nove horas da noite de uma segunda-feira também iniciando a semana com o micro-meio a gente agradece todo mundo que tá aqui quem perdeu a live é só entrar no YouTube a partir de amanhã e vai poder rever essa live e todas as outras que a gente faz nos últimos quatro anos doutora Eva muito obrigado por estar aí acordada nessa hora na Espanha prestigiando a gente muito obrigado doutor Fábio muito interessante acho que foi bem legal foi o senhor deu um foco diferente daquilo que a gente que a gente já tinha falado aqui nessa aqui no micro-meio foi bem interessante muito interessante mesmo acho que ajudou bastante o pessoal que trabalha dentro da indústria e tem que fazer todos esses testes que o senhor falou agradecemos muito isso doutora Eva convido o pessoal para amanhã e agradeço a todo mundo que tá aqui com a gente tá no mundo doutora Eva não agora sim agora sim professor Fábio fiquei apaixonada porque eu eu falo portuñol mas os micro-organismos não cultiváveis são uma coisa que para mim é outro mundo outro mundo então eu acho uma coisa super interessante aqui estamos sem água estamos sem água porque tem uma seca terrible então vão fazer água de não se sabe o que e estamos todos mortos de medo de que tenha cheia de micro-organismos não cultiváveis então sim é verdade é verdade é uma situação terrible então bom eu vou falar gostei muito muito da palestra tive que sair um momentinho boa coisa pessoal mas eu quero convidar porque amanhã vou falar de uma coisa completamente diferente mas de uma doença de transmissão vertical calma é filho deste tococo do grupo veio conheci já na Inala no Brasil e estou muito contente de ver fazê-lo amanhã e vamos ver se continuar a farra aqui porque agora são uma hora não vamos a farra microbiológica vamos encerrar obrigado doutora Eva doutor Fábio se eu fecha a live hoje por favor Bom gente eu quero agradecer mais uma vez a presença fico muito feliz com os feedbacks recebidos com as perguntas recebidas e me coloco à disposição para caso vocês tenham alguma pergunta que surja depois vocês podem entrar em contato pelo meu pelo Farmapool ou até mesmo pelo LinkedIn que ele está aí os links na tela e fico à disposição e fico mais uma vez muito feliz que vocês e poder ter contribuído de alguma forma com o conhecimento na área de microbiologia baseado na minha experiência na indústria farmacêutica e uma boa noite a todos Boa noite pessoal Boa noite Tchau 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 Obrigado.